Sejam bem vindos ao canal Clube do ônibus antigo, estarei mostrando algumas fotos da extinta empresa São Luís de Viação Limitada de São Paulo capital, esse vídeo será uma homenagem a essa antiga empresa, porque infelizmente não consegui achar nenhum arquivo sobre a sua história, se alguém souber alguma coisa deixe nos comentários embaixo, aproveitar mandar aquele grande abraço aos amigos da capital São Paulo que sempre acompanha meus vídeos no canal e também um grande abraço a todos os motoristas ao final do vídeo não se esqueçam não saiam do vídeo sem deixar seu like, compartilhe com seus amigos para que mais pessoas possam conhecer meu trabalho e também matar a saudade dessa antiga empresa, se você for novo no canal seja bem vindo, peço para que dê aquela força se inscrevendo e ative as notificações para receber novos vídeos que estarei fazendo em breve, diariamente para vocês. Obrigado a todos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.